Olá! Tudo bem? No vídeo de hoje estarei usando o óleo de linhaça. Para que que eu uso ele? Eu uso ele na minha bancada. Eu ajudo na conservação dela. Então se você tem um móvel que é feito de madeira maciça ou uma peça de madeira maciça, use o óleo de linhaça, você estará conservando a sua peça. Então vamos mostrar a aplicação dele. Esse daqui eu adquiri para os empoeirados. Acesse no Google, escreva empoeirados que já vai aparecer no site deles, tá? E vamos aplicar o óleo de linhaça. Não tem segredo, tá? É bem simples estar usando o óleo de linhaça. Eu gosto de fazer movimentos circulares, pois eu ajudo penetrar os poros da madeira. Vou fazer um vídeo, aproveitando a oportunidade, sobre selador. Quando vai aplicar o selador, eu também faço esses movimentos, movimentos circulares, pois eu ajudo o produto penetrar na madeira. Aí no final, no caso do selador, aí eu passo seguindo os sentidos da fibra. Mas eu vou comprar um pouco de selador aí e mostro a aplicação, tá? Mas no vídeo de hoje é sobre óleo de linhaça. Olha a referência, a primeira vez que eu passo o óleo de linhaça, pois estava sem, tá? Eu conservo a minha bancada, estar usando o óleo de linhaça e ela fica com um brilho bonito. Nem todo mundo usa óleo de linhaça, mas se um dia você precisar, já estou dando a dica. Faço movimentos circulares e depois passo aqui, tá? Então vou passar na morsa também para conservar ela. Procure deixar fechado, se eu esbarrar não, eu posso derrubar e perder uma grande quantidade dele, tá? E logo farei vídeos sobre algumas ferramentas que estão nesse painel. Já fiz vídeos sobre serrotes japoneses, vou deixar o link aqui em cima para acessar o vídeo e você ver vídeo sobre serrotes japoneses. Logo tem uma novidade, farei vídeo sobre formões. Trarei um vídeo sobre algumas novidades de formões. Tenho aqui alguns formões da Narex, esse aqui é japonês. No mesmo vídeo estarei mostrando esse formão, ele é da Finlândia, marca Sussakoski, raríssimo, tá? Esse é japonês, vou estar comentando sobre ele. Esse aqui é italiano, Stella Bianca. Esse aqui é da Birbus, o 5002. Aqui tem algumas gorduras que ficarão por um outro vídeo, tá? E estou aguardando chegar alguns formões que estão vindo do Reino Unido. Junto com esses formões que estão vindo do Reino Reino Unido, tem o formão Erick Antonberg, é hiper raro. Estarei mostrando ele no vídeo, tá? Quando você for aplicar óleo de linhaça, a madeira tem que estar seca e sem poeira, tá? Ele é um produto atóxico, então não se preocupe, você não terá problema com ele, tá? O cheiro é bem agradável. Você pode aplicar ele com um pincel, depois retira o excesso um pano. Quando você perceber que a madeira está opaca, ou seja, sem vida, sem o brilho, você aplica novamente uma demão de óleo de linhaça, tá? Isso daí dá vida para a madeira. Você pode aplicar também em telhados, a partir de amadeiramento e assim por diante, tá? Se você quer aplicar óleo de linhaça em uma madeira maciça que não tem produto nenhum, que não foi passado nada, tá? Você usa um pincel, passa em toda a madeira bem encharcado, verifique os pontos da madeira se foi passado em tudo, depois você pega um pano e passa ele com o pano para tirar o excesso. Se você quiser dar uma segunda demão, espere pelo menos umas 24 horas e aplique a segunda demão, tá? E não se esqueça, deixe fora do seu like, faça os comentários o que você achou desse vídeo e compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais e mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.